Olá a todos, me chamo Júlia L Ramos, tenho 25 anos, sou estudante de processos gerenciais na Universidade de Caxias do Sul e represento com muito carinho as empresas ACIDP VAT e Guinche Expresso. Estar participando da Festa da Uva, além de ser um grande sonho, está sendo um período de muitos conhecimentos e de fazer novas amizades. Sou uma pessoa fácil de descrever. A Júlia L é uma pessoa determinada, trabalhadora, tem a família como base de tudo e o seu alicerce. Sou muito família. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto